Música Isso pessoal, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa baixar um software que nos auxilia, feito, feito próprio para teste de APIs em RESTful, certo? E microserviços em RESTful, tá? Então esse nome desse software que a gente vai baixar, ele é exclusivo para esse tipo, é usado por desenvolvedores para testar seus microserviços, principalmente em APIs RESTful, certo? Então vamos lá, é Download Postman, aqui ó, Postman, certo? Vamos lá, Download Postman, tem aqui ó, Get Postman, vamos entrar aqui no site oficial dele, e a gente já vê aqui logo de cara, Download da app, tem aqui ó, Download Windows 32 bits, Windows 34 bits, aqui tem ó, Download para Mac ou para Linux também 32 e 64, tá? Então eu estou usando aqui o Windows 64 bits, então vou fazendo Download aqui para o Windows 64 bits, tá? Ele tem aí 70 megas hoje em dia, ele é até grande, se você for pensar bem, ele poderia ser um pouquinho pequeno até, ele poderia ser menor, tá? Pelo que ele se propõe a fazer. Então quando você abre assim, ele, ele tem bastante coisa, mas a gente precisa dele para testar as APIs e os microserviços na parte de Put, Delete e Post, né? Então Post é para gravar, Put para deletar, certo? E o Put para alterar, né? Put para alterar, Post para gravar e o Delete, deletar, certo? Então, qual que é o principal objetivo? É da gente não precisa fazer tela para a gente testar nossos microserviços. Pode ver que a gente não fez nenhuma tela até agora, a gente só testou alguns serviços GET pela URL do navegador, tá? Então a gente tem aqui o nosso serviço de GET, aqui tem três serviços de GET, que a gente fez como exemplo, tá? E eles são acessíveis pela URL do navegador, né? A gente tinha digitado aqui localhost 80 barra, né? Aí o usuário passando o código dele, por exemplo. Pelo navegador dá para a gente testar apenas os GET. Para a gente testar o Put, o Post e o Delete, tem que ser com um programinha igual ao Postman, tá? O legal disso é que a gente não precisa fazer tela, porque se a gente fizer uma tela, a gente pode se confundir, às vezes, e implementar alguma coisa que fica amarrada a nossa API. Isso não pode. Nossa API tem que ser totalmente separada, não pode depender de nenhuma tela, de nenhum front, tá? Então a gente consegue testar a nossa API e integrar, entregar uma API real, funcional, que pode ser acessível por qualquer tipo de tecnologia, porque ela é única e exclusiva. Ela está rodando no servidor e não depende de nenhuma outra parte. Então vamos instalar aqui o nosso Postman, tá? Ela é bem fácil de instalar, não tem segredo nenhum. Ela é um software bem bacana. Vocês vão ver aí muita gente na internet, em vários vídeos, utilizando o Postman. Existe também um plugin, também, para você colocar no Chrome, também, que facilita bastante. Eu já não sou muito fã de plugin, prefiro trabalhar com o software, assim, completo, tá? Então aqui, um segundinho, ele vai instalar. Não vou nem cortar o vídeo, tá? Porque ele já até instalou aqui, estou esperando ele abrir só. Instalou aqui, ele vai abrir agora, está abrindo já. Olha lá, abriu, tá? Essa tela que vai abrir, você pode desmarcar ela aqui, ó. E fechar, certo? E daí, para vocês, se vocês nunca instalaram o Postman, algo parecido, vai aparecer limpo aqui essas URLs, tá? Por que que apareceu aqui umas URLs para a gente? Porque eu já estava fazendo alguns testes, eu já tinha instalado, aí eu desinstalei ele para gravar essa aula junto com vocês, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos testar, ó, vamos pegar aqui, ó, o nosso get para carregar todos os usuários, né? O que que é, ó, barra usuário, barra. Então vamos lá, ó. Aqui, é o que é o local host, barra usuário, barra apenas. Vamos enviar, é o tipo get, tá vendo? Aqui é do tipo get. Vamos ver o que ele está pedindo. Está pedindo um certificado. Vamos ver, por que? Opa! Vamos ver, barra usuário, barra, está certinho. Vamos ver aqui, vamos acessar diretamente o nosso serviço. Tá, vou parar aqui o serviço, porque ele não está funcionando, na verdade, né? Ah, eu desliguei aqui o serviço e não startei de novo. Erro meu aqui. Vamos dar o start aqui no serviço do Spring, tá? Ele vai levantar aqui o nosso REST. Levantando o REST, vamos testar aqui para vocês verem que funciona no navegador e funciona aqui no REST, no Postman também, tá? Então vamos lá, vamos testar aqui, ó, está vendo só? Exatamente essa URL aqui, a gente vai usar no Postman. Pode ver que ele retornou todos os nossos objetos aqui. Se a gente fizer um get, estou fazendo aqui um get, está vendo todos os métodos que ele tem, ó? Get, post, put, tem vários outros aqui que não são muitos comuns, muitos comuns, mas tem tudo, tem tudo que você precisa, tá? Então, ó, vamos lá, retornou, está vendo? Ele retorna no corpo aqui da resposta, o status dos entes, retornou aqui no corpo e está aqui, ó, todos os objetos em forma de JSON, todos os dados que a gente precisa. Ele consultou todos os usuários. Então ele bateu aqui nesse serviço aqui, ó, está vendo? Carregou a lista de usuários, tá? Agora, para a gente consultar apenas um usuário, né? Vamos ver um usuário que existe aqui, ó, o 5, né? Então aí a gente só barra o usuário, barra o código. 5 é um get também, tá? Olha lá, trouxe para a gente. Lembrando que as configurações aqui, ó, tem que estar em JSON aqui para vocês. Certo? E tem que ser um get para a gente requisitar. Porque a gente está esperando um JSON, então é get esperando um JSON. E existe a outra parte aqui, ó, que a gente fez o quê? Passou um código do usuário e passou um código da venda, tá? Então, código do usuário, barra código da venda, tipo, barra, sei lá, 40. É um get também, tá? Olha aqui o que aconteceu, ó. Aqui tem o path. Tem o path. Ó, status 406, ó, no acceptable. O que é isso aqui? Não aceitável, certo? Tem aqui o código, a URL que gerou. E tem aqui, ó, uma exceção. A gente pegar essa exceção aqui, é que aqui fica bem difícil para ler ela. A gente jogar aqui no Notepad. Vamos ver o que essa exceção fala para a gente. Eu sei o que significa, tá? Eu já tinha olhado já. Vamos ver aqui, ó, ela é bem grande. Então, fica bem difícil para ver, ó. Vamos ver se eu acho o ponto principal aqui dela. Filter, despacho, servlet. Existe um ponto aqui que diz que ela, tipo, ela não aceita. Ó, representação não aceitável. HTTP, ó, HTTP, ó, HTTP, media type, não aceitável, não aceitável, né, exceptual. Beleza. O que quer dizer isso? O retorno dele não é aceitável. Por quê? Ó, a gente está trabalhando com JSON aqui, certo? E olha só o que a gente fez na aula anterior. A gente fez um teste de passar um PDF aqui, como se, por exemplo, a gente fosse gerar um relatório, por exemplo, tá? Como a gente está testando a nossa API aqui, tudo em JSON, então ele espera um JSON, porque a gente configurou aqui um JSON, certo? Se a gente executar tudo aqui agora, tá? Vamos lá, vamos executar de novo. Então, vamos aqui no postman e vamos aqui, ó, fazer o envio agora. Ó, agora retornou o objeto para a gente, tá vendo? Então, assim, quando você receber alguma exceção lá de media type exception, é o retorno que está inválido, tá bom? Então, agora, nas próximas aulas, a gente tem que fazer o quê? Um post, um put e um delete. A gente já trabalhou o get de várias formas. Então, vamos trabalhar daí o post, que é gravar, o put, que é alterar, tá? E o delete, que é o deletar. Então, vamos lá, vamos lá.